Olha aqui, Renata, olha aqui, elas voltaram, aí, toca aqui Renata, como é que foi a história da mesa do salto, a ideia foi tua, foi dela? Foi dela, mas você tinha vontade? Não, eu jurava na vida que eu nunca ia saltar, cá estamos, nunca diga não, vamos saltar, depois você vai agradecer ela então, beleza, é amarradona, está preparada, entendeu o treinamento? Vamos lá, eu sou Renato, vou levar a Renata, bora, aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vamos decolar mais uma, mais uma! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Por enquanto. Por enquanto. Chegamos na metade do caminho, beleza? Vamos subir mais. Vamos subir mais. Você nunca derrubou. Você nunca derrubou. Você nunca derrubou. Meu pai disse... Vamos subir mais. Vamos subir mais. Por enquanto. Estoualiando ela. Por enquanto. Flore. Olha. Sola de vitamina R$. Eu falo em cima de caralho, gente. Sim, tem que saltar nessa boca. Tem que saltar. Olha aqui, uma foto. Aê. Vamos voltar, vai puxar direito. Olha aqui. Falta. Eeee. O carro está comendo um caralho agora. O pai gostou demais, não é? Olha que pessoal, Renata. Olha aqui a câmera. Valeu Renata! E aí, o que você me fala? Caralho! Bom demais, não é? Puta que pariu! Muito bom! Valeu garota, parabéns! Bem-vindo a São Paulo para o Aquedismo! É isso! É nóis!